O Tuzga, o quem? Olha pro ver, problema Daí no dia em que eu conheço o boy Ele me chama de chata, deus negro no colar de prata Não sei nem como ele foi que me insisti E eu confesso que eu não resisti Quando assim pra mim o pretty boy Vem se ver encantado Não tinha mais condição de não ficar do meu lado Eu acreditei Que o groove todo a ele eu entendequei Tudo de repente Não sei bem porquê, mas começou a mudar a gente Quantas vezes eu tive que chorar em minha frente Eu pego pensando no que eu podia ter feito diferente E aí, São Carlos? Eu disse Ih, esse boy é problema O jeito que ele dramatizou Eu disse Ih, esse boy é embaçado Vivo criando situação pra não ficar do meu lado É problema É problema É problema É problema É problema É problema O bom É problema Fica bem, 99 problemas na mão e com certeza tu não vai ser o meu número 100 Fica nesse vai e vem, tu vai fazer bem pra ninguém Parece achar que pra estar junto cê tem que jogar com a mente de alguém O seu problema é achar que sempre o problema sou eu E o meu dilema é perceber que tu não mereceu esse amor Que ela te entreu, todo o calor que cê recebeu Vou te contar se caso não falaram cê tem um problema E eu acho que não é problema E eu acho que não é problema